Tudo que eu preciso é de uma nova história Nesse mundo colorido quero mergulhar agora O vento no meu rosto, vem ser o som no meu corpo Vem colorir meus dias Na praia, na praia, sentindo a brisa do mar Na praia, na praia, contigo eu quero ficar Na praia, na praia, sentindo a brisa do mar Na praia, na praia, contigo eu quero ficar Vem quebrar essa rotina, abrir essa cortina e deixar o sol entrar Deixa eu surfar na sua onda, vem tocar na minha banda A gente pode se encontrar na praia, na praia, sentindo a brisa do mar Na praia, na praia, contigo eu quero ficar Na praia, na praia, sentindo a brisa do mar Na praia, na praia, contigo eu quero ficar Na praia, na praia, sentindo a brisa do mar Na praia, na praia, contigo eu quero ficar